C60 2021, zero quilômetro, um cliente já da casa veio para colocar conosco o rack Tully Wingbar Edge na realidade, esse rack, ele colocou conosco em um outro veículo dele e dessa vez ele veio para reinstalarmos nesse novo carro trocando apenas o kit de fixação, que é o kit específico da Volvo com essas duas calhas Transbikes Tully Pro Ride sem dúvida, Tully é sempre o que existe de melhor no mundo DECAL 136 Acessórios, a loja que você pode ver e atender Acessórios, a loja que você pode ver e atender